Começou! Tão na entrada, rápido! Já vai pro lado! Já cai em cima e pro lado! Foda-se com o chão! Rapaz, você não ganhou a passagem, tá? Vamos botar a lapela aí! Segura, segura! Aí, ganhou dois! 4 a 0! Parou, parou, parou! Vamos lá! Boa! Boa! Isso! Boa! Um monte de vaca aí, Rafa! Isso! Soca o coutubeu dele pra cima! Soca o coutubeu dele pra cima, Rafa! Pula o coutubeu dele! Isso! Eita a cabeça pra dentro! Gira pra mim! Aê! Tica! Tica! Aê! Tica! Tica! Boa! Boa! E é passada! Beleza! Boa! Bechou! Boa! Boa! Bom dia, vaca! Boa! Boa! Pressão, rapa, no triângulo Pescoço, pescoço Aperta, aperta Só manter, rapa Aperta, aperta